Oi gente, eu estou aqui com a produção filmada no Clara e olha aqui minha obra prima congelou aqui no coraçãozinho, que eu fiz cabelinho, umas presilinhas de coração, umas presilinhas aqui, umas trancinho de amarelo, de abacaxi, aqui é o narizinho, gente, eu vou arrumar a boquinha aqui de novo, pera gente, eu vou pegar um pouquinho no olho, eu monto aqui pra vocês, o olho, pausei o vídeo pra não ficar muito longo, tá? Gente, obrigada pela paciência, agora olhem a obra prima, aqui é o cabelinho de verde, umas trancinhas de amarelo, uma presilinha de coração, aqui são os olhos, o narizinho e a boquinha e minha colher. E meninos e meninos, esse foi o vídeo de gelatina e tchau!